Um carro-bomba explodiu perto de um mercado de Mogadíscio, capital da Somália, neste sábado, deixando mortos e feridos. Fontes médicas indicaram que dezenas de pessoas morreram, mas o balanço não foi confirmado pelas autoridades. Testemunhas afirmaram que o mercado estava lotado no momento da explosão e que viram muitos corpos. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, mas as suspeitas apontam para os chibabios islamitas somalis, aliados da Al-Qaeda, que irregularmente cometem ataques na capital. O último atentado mais mortal do chibabio ocorreu em agosto, quando um carro-bomba explodiu nos arredores de um hotel próximo ao Palácio Presidencial, deixando 15 mortos. Apesar de ter sido expulso da capital em 2011 pelas forças da União Africana, o grupo ainda controla vastas áreas rurais.